Oi pessoal, eu sou a Drica do canal Drica na Cozinha. Sejam muito bem-vindos. Esse é um episódio em parceria com a Ana da Rede Anapurna na nossa série Degusta Mundo. E acho que eu arrumei uma parceira de viagem um pouquinho mais doida do que eu. Hoje ela me mandou ter aqui pão velho, gente. Então é isso que eu tenho aqui picadinho. Então deixa eu contar os ingredientes pra vocês. Olha só, temos pão velho, temos aveia, que a gente vai fazer hoje uma receita totalmente vegana. Então de quebra vocês já vão aprender como é que faz leite de aveia. Eu tenho também duas colheres de sopa de cacau, uma colherinha de chá de cravo em pó, canela em pó também. E aqui, gente, melado. Então eu vou colocar aqui nesse liquidificador a aveia e duas vezes a medida de água. E aí, gente, enquanto isso aqui hidrata, enquanto isso aqui dá uma... Eu preciso fazer... pra fazer o leite de aveia é bom a gente deixar um pouquinho de molho. Então, enquanto faz esse molho, vamos escutar da onde veio essa receita, porque que a Ana inventou essa história de pão velho pra gente hoje. Uhul! E aí, galera! Então, bem-vindo ao primeiro episódio do Degusta Mundo. Eu tô muito feliz aqui de compartilhar com vocês esse primeiro episódio. E então, muita coisa legal. Adivinha onde eu tô? Eu tô em Amsterdã, e é... Netherlands. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da história desse lugar. E tem comidas de todos os lugares. Tem comidas do Japão, da Índia. Vão ter influências também de países da África. Então, assim, é uma coisa muito linda de se ver, porque é bem mesclada. E aí, você vai ver também que tem casas de snack house, né? Que são casas de petiscos, de coisas pra comer, assim, takeaway. Que são batatas fritas, falafo, que é uma comida... também não é daqui, mas tem muita influência. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo na cidade, quando a gente vai andando em restaurantes de toda parte do mundo. E aí, eu fiquei pensando, tá, mas o que é que tem aqui em Amsterdã que só tem em Amsterdã? E eu encontrei um projeto bem legal, de uma galera bem legal, uma galera jovem que tá fazendo um movimento bem legal pro Amsterdã e por outros países aqui na Europa. E esse projeto se chama Taste Before You Waste. Ou seja, experimente antes de jogar fora, antes de desperdiçar. Qual que é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é coletar alimentos que os supermercados, as pequenas lojas locais iriam jogar fora, porque não foi vendido. E aí, eles fazem a coleta desses alimentos e propõem um cardápio uma vez por semana, que aqui, no caso, é quarta-feira. Atualmente, acontece na quarta-feira. E é um jantar onde você paga o quanto você quiser e você come uma comida que ia ser totalmente descartada. E é uma comida em perfeito estado. Ela só não é vendida porque, às vezes, tem um machucadinho, ou, às vezes, não tá como deveria, assim, pra ser mostrada na vitrine. Só uma questão de visual mesmo. E aí, eles aproveitam isso e fazem esse jantar maravilhoso, onde as pessoas podem degustar tudo que foi proposto naquela noite. Geralmente, eles tentam adaptar o cardápio para o que tem. E aí, é feita essa coleta também desse dinheiro que ajuda a manter o projeto. E aí, é feita essa coleta. Então, isso aqui é um jogo. A fundamentação que atrapalha a quantidade de alimentos, a força de alimentos. Então, basicamente, nós tentamos criar consciência sobre o produto de alimentos e os discussões culturales, mas também educar o que os consumidores, os consumidores, que saem achar, para evitar isso acontecer. Nós fazemos várias atividades para isso. Nós fazemos dinners, que vocês já vêm. Nós fazemos mercados. Nós fazemos programas educativas para crianças, mas também para adultos. Nós tentamos combinar o conhecimento que nós acumulamos com realmente específicas tips e tricks sobre como fazer isso fácil para salvar food em casa. E eu acho que é um problema importante, especialmente em uma cidade como este, em Amsterdã. Eu acho que as pessoas estão realmente desconnectados da comida, porque, como em muitas cidades, nós só temos a comida em supermercados e não tem aquela ideia de qual tipo de energia e tempo e recursos vão para a produção e distribuição da comida. Então, nós não conectamos aquele valor de imensão que tem, e isso faz isso facilmente. Então, nós tentamos re-connectar com a comida. ou fazer isso divertido, fazer isso fácil e criar valor para a comida Eu resolvi pegar uma receitinha desse jantar que eu fui, que foi bem legal Gostaram, gente? E é isso aí, agora a gente vai fazer então uma receitinha da Taste Before Waste Ó, aqui tá o meu leite de aveia, que eu bati, aqui ó, o meu pão cortadinho, um pão, tá gente? É o que eu tenho aqui cortadinho e eu vou hidratar ele com o leite de aveia aos pouquinhos Duas colheres de sopa de leite de aveia e já foi suficiente para virar uma massinha, tá vendo? Vou continuar amassando aqui Aí agora eu vou colocar então uma pitadinha de canela, uma pitadinha de cravo E essa história das especiarias que eu tô usando aqui, gente, é por causa da história de Amsterdã Que a Ana contou em detalhes lá no canal dela Então se você quer assistir esse episódio, ele tá aparecendo aqui nas indicações, nas sugestões Corre lá e assiste, que é bem legal A gente vai colocar então um pouquinho de melado E aí eu tinha separado duas colheres de sopa de cacau, mas eu acho que vou colocar uma só Porque esse cacau é bem forte E aí é isso, na verdade a ideia é reaproveitar um alimento que seria descartado Que no caso é o pão, né? O pão velho Então uma forma de você reaproveitar o pão velho Olha a massa como tá linda, gente Parece realmente uma massa de bolachinha, de biscoitinho Acho que vou colocar um pouquinho mais de leite de aveia Mas meia colherinha de sopa Então acho que já tá bem boa essa massinha, né? Então agora, gente, eu untei as minhas mãos com um pouquinho de óleo Vou pegar aqui a massa, ó, um pouquinho de massa E aí eu consigo colocar aqui na palma da minha mão e moldar uma bolachinha Se você não passar óleo na mão, você não vai conseguir untar, tá? Agora eu vou levar pra assar Por que que eu peguei essa receita? Porque essa receita, eu tenho certeza que em quase todas as partes do mundo a gente poderia replicar ela Então aqui em casa demorou mais ou menos 20 minutos no forno Ela já ficou desse jeito aqui, bem lindona E aí, gente, a ideia é reaproveitar, né? Taste before waste Então vamos lá, eu peguei um monte de coisa que eu descartaria aqui em casa Que é uma maçã, que eu tava quase perdendo Coloquei ela de molho em água com limão E agora eu vou escorrer Que ela vai entrar no meu prato Eu acho que quando a gente coloca uma fruta, dá todo um frescor Essa aqui é uma calda Que eu fiz de cacau, leite de aveia e melado Bem gostosa, nossa, essa calda é uma delícia Vou colocar duas bolachinhas Hummm, cheirinho, tá maravilhoso Vou fazer aqui do lado um tartar de maçã Colocar mais um pouquinho de calda por cima E vou decorar com uma semente de girassol Esse foi o meu prato de taste before you waste E vamos lá, né? Agora, taste it Hummm Tem sabores, tem especiarias Tem crocância Tem frescor Ficou bem legal Adorei Se você, gostou desse vídeo Gostou desse projeto Taste before you waste Tá curtindo o nosso projeto DegustaMundo? Gente, deixa seu like e seu comentário Todos os links Pra levar vocês pra verem mais sobre o projeto Taste before you waste Estão aqui embaixo na descrição do vídeo As proporções certinhas que eu usei nessa receita O link pro canal da Ana Tudo mais tá aqui Leiam a descrição do vídeo Eu tenho escrito bastante coisa na descrição É justamente pra vocês lerem E, gente, é isso Adorei essa receitinha Taste before you waste Parabéns pelo trabalho de vocês Um trabalho lindo, lindo, lindo Espetacular Muito parecido com o que a gente tá fazendo aqui em Floripa, né? E é isso Vamos seguindo Beijo, Ana Obrigada pela receita Adorei Beijo, galera Até a próxima Na primavera, na Europa, a gente tem bastante morangos Morangos bem grandões Assim, uma delícia E aí eu resolvi acrescentar aqui também Que eu achei que combina muito Com o ponto morango